Olá, meu nome é Julia Castro e eu sou a Miss Grande Minas Gerais. Vem comigo que hoje eu vou contar pra vocês 5 fatos sobre mim. E o primeiro fato sobre mim é... Fui bailarina durante 10 anos de balé, jazz, danças urbanas e contemporâneas. Cheguei a dançar nos maiores e melhores festivais de dança do Brasil, incluindo o maior do mundo que se encontra em Joinville e Santa Catarina. Ah, uma curiosidade. Aos 13 anos eu já dava aula nessas modalidades. Segundo fato, sou formada em Engenharia Civil, faço pós-graduação na área. Ainda não atuo, pois meu corpo hoje é integralmente para o Música no Brasil. Vamos para o terceiro fato? Fiz aulas de teatro durante um tempo também, Pois fui atriz principal de um musical no qual eu tinha que dançar, cantar e atuar em inglês e português. O quarto fato é que eu sou modelo há mais de uma década, uma profissão que eu amo e que me proporciona conhecer pessoas incríveis e lugares maravilhosos. E o quinto e último fato sobre mim, mas que eu falo que é o principal, é que eu participei do meu primeiro concurso de beleza em 2017, também pela franquia CLB. Acabei não vencendo esse concurso, mas me apaixonei completamente pelo fundo do Música. Desde então, venho me preparando para o momento em que eu vivo hoje. Com aulas de oratória, inglês, passarela, participando de ações e projetos sociais. Tudo isso para atingir o meu objetivo, que é ser a próxima Miss Grand. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, e conto com a torcida e a voz de todos vocês, dia 10 de junho, no Miss Grand Brasil. Até lá!